A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas um dia nessa vida tá escrito Tudo vai pra tentar fazer sentido Nessa busca toda essa vaidade Esquecemos o que vale de verdade E ainda dá tempo de recuperar Sentir o vento aproveitar o mar Cada segundo uma oportunidade E assim vai ser verão todo dia Então vem curtir comigo só no fim de tarde Que a vida curta e aqui estamos de passagem Não vale a pena só viver pela metade Oi gente, nós somos as Bé E nós temos muita coisa do nosso trabalho Pra apresentar pra vocês Vem conhecer a nossa música, a nossa história A festa que a gente faz Nós queremos conhecer vocês Beijo É só chegar Beijo Tchau 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 Tchau